Revoada que desfia pelo ar Toda noite amanheceu no teu olhar Já mudamos o destino, pode crer O impossível é flexível, sempre foi O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo me devolva o que eu sonhei Fomos tribo pela selva atrás de amor A aventura de viver sem calcular Nos perdemos cada um achando o seu Trilho novo pra se achar O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo me devolva o que eu sonhei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo me devolva o que eu sonhei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo me devolva o que eu sonhei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei Quem sabe o ano novo me devolva o que eu sonhei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei O Natal foi fogo, o fogo eu que comecei E contei uma história pra esse grande parceiro Que é o Nenum, que fez as letras do disco Sobre a história de um camarada que Tava numa clínica psiquiátrica E já era vésperas de Natal E ele resolveu pedir um violão pra animar o Natal Dos seus parceiros, colegas de clínica E o diretor da clínica falou Não, não, não tem violão aqui, você não vai tocar violão Aí imediatamente ele se tranca no seu quarto E taca fogo na clínica A clínica pegou fogo O nome dele? Tem o nome dele? Tem, é Renato Manfredini Jr Aí ele, isso foi aqui em Botafogo E aí aconteceu essa coisa inesperada E aí ele fez essa, assim O Natal foi fogo E o fogo fui eu que comecei Quem sabe um dia o ano novo me devolva O que eu sonhei, o que eu queimei Então, enfim, tem essa história que é E a música no final vira essa coisa que a gente tá ouvindo agora Assim, meio desesperada e tudo E foi um grande momento da gravação, assim, do disco Foi bem bacana E aí E aí E aí